Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Meus amores, hoje né, eu vou estar limpando meu fogão, lavando essa pia cheia de vazia. Olha como tá a pia, tá gente? Muita, mas muita vazia pra ser lavada. Vou tá organizando essa cozinha do almoço e compartilhando com vocês, tá bom gente? Deixa muito like, se inscreva no canal quem não é inscrito. Compartilhem meus vídeos aí, tá amores? E me ajudem nesse canal, esse canal é novo, né gente? Eu perdi um canal lá, apaixonados por plantas. E aí eu tô pedindo ajuda de vocês pra crescer esse canal aqui, tá meus amores? E quem puder tá aí compartilhando meus vídeos, compartilha. E quem puder tá deixando o like e deixa, tá? E se inscreva no canal gente, vem fazer parte aqui do meu cantinho, tá bom meus amores? Eu vou estar limpando o fogão aqui com vocês. Juntamente aqui com vocês. Gente, é muita vazia, sabe? Pra ser lavada. Eu vou começar aqui com o fogão. Então, amores, eu vou tá limpando aqui o fogão. Pronto, já tirei a comida de cima do fogão. Agora eu vou tá jogando aqui um pouquinho de detergente. Vou tá esfregando uma palha de aço. Um bombril, né gente? Vou esfregar um bombrilzinho aqui no vídeo. Nas chamas, vou tirar todas. Aí, amores, eu vou limpar com o bombril, detergente. E depois, pra finalizar, vamos passar um paninho com vinagre, tá? Assim, assim, é a limpeza do meu fogão. E aí, tá chegando? Já se inscreva aí no canal. Já deixa aí o seu joinha. Pra mim ter motivação de tá trazendo vídeo aqui pra vocês, tá gente? Eu tô muito sem motivação, sabe? De tá trazendo vídeos. Não tô tendo motivação pra tá trazendo vídeos, sabe gente? Depois que eu perdi o canal lá, eu fiquei bastante desanimada aqui na plataforma, né gente? Porque eu já joguei o vinagre, eu já joguei um vinagre aqui de álcool, né? Aí eu vou tá passando o paninho, né? Pra ficar bem lindo sem ficar embaçado. Gente, aí como eu tava dizendo, né? Eu perdi o canal relacionado por todos. E eu fiquei muito sem motivação de estar trazendo vídeos, né? Porque eu gastei três anos, gente, pra adquirir aquele canal. Um ano monetizado. Quando chegou a vez de eu receber, né? Perdi o canal aí. Tá gente? É bem complicado pra mim, sabe gente? Eu tenho muita... Eu sou muito discriminada aqui na plataforma. Por eu ter esse corpo aqui. Mas o que eu vou fazer? Deu os vídeos, foi esse? Você me achou aqui, né? Que o que eu precisaria era desse? Fazer o que, né gente? Eu sei que é bastante complicado. Eu vou dar uma pausinha e já volto com vocês na sequência. Pra o vídeo não ficar grande, cansativo e enjoativo. Tá bom gente? Bebe só um pouquinho aqui comigo. Então, amores. O fogão já tá concluído, né? Já terminei de alivar o fogão. Meus amores. Hoje eu vim de Mamãe Noel pra desejar pra vocês um Feliz Natal. Um próspero ano novo. Com muita paz. Com muita saúde. E com muita felicidade, tá gente? Que Deus possa tá aí, né? Nos proporcionando aí, né gente? Um ano cheio de paz. Cheio de felicidade. De abundância, né gente? Saúde pra todos nós. Pra nossa família também, né gente? Pra todos. Que Deus possa tá nos dando aí, né? Um ano próspero. Melhor do que o de hoje, né gente? Melhor do que esse que tá se quibando aí, né gente? Que Deus possa tratar. Tá proporcionando pra nós aí, né gente? Um ano bem cheio de bênção, né? Bem cheio de felicidade. Bem cheio de saúde, né? Que Deus possa tá fortalecendo todos nós aí, né gente? Então, terminei aqui, tá amor? Meus amores de lavar, de lavar as vasilhas, né? Depois eu vou tá lavando esse pano aqui e terminando. Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que tenha sido aí do agrado de vocês. Espero que vocês tenham ficado aqui comigo até o final desse vídeo. Deixa bastante like. Gente, deixa bastante like pra me incentivar, porque eu tô muito desmotivada a trazer vídeos aqui, tá? Se inscreva no canal. Gente, dá uma forcinha lá no canal lá da Terezinha Flor Cigana, tá? Não deixa cair a retenção lá não, meus amores. Não deixa cair as horas. Me ajuda lá nas horas. Daqui uma semana eu tô lá de novo. Quando eu voltar lá eu conto pra vocês um babado, tá gente? O que que aconteceu? Por que que eu não estou lá? Tá bom, meus amores? Mas me ajuda rodando esse vídeo aí quantas vezes você puder. Eu tenho dois vídeos nesse canal, tá amores? Nesse de hoje. Vai rodando aí. Me ajuda a crescer aí. Me ajuda a ter mil inscritos aqui. E eu tenho que ter aqui também, gente, quatro mil horas. Meus amores, deixa eu falar pra vocês. Eu não tenho nenhum canal monetizado. Eu não estou ganhando na plataforma, tá meus amores? Mas eu conto aí com a ajuda de vocês, o apoio de vocês. Lá no canal lá da Terezinha Flor Cigana. Eu pedi pro seguidor lá vir seguir aqui nesse canal. No outro lá da Terezinha Oliveira, né? Mas, gente, só 109 que vem, né? E aí fica difícil, né? Eu trazer conteúdos aí, né? E eu vou começar a obedecer a plataforma e as diretrizes. Porque, né, gente, eu sei que no Tominho eu vou indo, eu vou indo trazendo vídeos aí, né? Do jeito que eu estou trazendo. Vou estar modificando meus vídeos aí, tá bom, meus amores? Mas ver meu vídeo bastante, deixa bastante like, tá, meus amores? Olha, mamãe Noel, deixa nos comentários. Vou deixar o comentário aberto aí. Só deixa os comentários legais, tá, meus amores? Pra não ser preciso de eu ir lá, né? Bloquear os comentários. Fechar lá, né? Os comentários. Deixa comentários legais pra plataforma entender. Deixa bastante like, gente. Vocês não deixam o like pra terem assim, né? Porque o like vocês não pagam, o like não, né? E arriba, e delito, e arriba. Vou falar com o pessoal de fora, porque eu estou... Ó, gente, vocês, meus seguidores aí de fora, se inscreve no meu canal, meus amores. Gente, a maioria, né? 12% são inscritos e o restante não está inscrito. Se inscreve no canal, deixa bastante like e vem fazer parte aqui do cantinho, tá? E arriba, e delito, e deixar bastante like e a mamãe Noel já vai. Tchau, tchau, até o próximo ano novo. Feliz Natal! Ho, 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 feliz Natal!